Bom, pra vocês que são mães aqui, eu quero parabenizar cada uma de vocês, tá? Vocês são mulheres guerreiras, mulheres que vão pra cima, regaça as mangas, que não perde uma batalha, que tá ali cheia de feste, cheia de sonhos, lutando pelos seus maridos, pela sua casa, pelos seus filhos. Eu quero parabenizar a todas as mães, e não só mães aqui, como todas as mulheres que me seguem nas redes sociais, tá? Vocês são guerreiras, batalhadoras, e é uma alegria pra mim estar aqui ministrando ao coração de vocês, todos os dias deixando uma palavra da parte de Deus para acalmar o coração de vocês. Continuem do jeito que vocês são, se for mudar, mudem para melhor. Mesmo que as pessoas abandonem a gente, mesmo que as pessoas nos critiquem, nos caluniem, que elas venham nos perseguir, mesmo que as pessoas venham se levantar contra nós, nós não podemos mudar o nosso caráter por causa de ninguém. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer, continue guerreando, continue lutando, e deixa Deus trabalhar. Na hora certa, o céu vai lhe recompensar por tudo que você tem feito, inclusive pelos outros. Batalhe, sim, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu ministério e por quem você ama, e não deixe ninguém destruir você. Fé em primeiro lugar, segundo, força de vontade e persistência. Vai pra cima e que Deus abençoe a todas.